O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, em ação integrada com a Secretaria Estadual de Saúde, tem realizado remoções aeromédicas, onde através do sistema de regulação, a Secretaria, de acordo com as demandas e necessidade de leitos em unidade específica, realiza e tria qual transferência a ser feita. Essa semana, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais realizou duas transferências de recém-nascidos de Patos de Minas, sendo uma para a cidade de Araguari e a outra para a cidade de Belo Horizonte. A Cidade de Minas Gerais